Os 10 maiores salários da Premier League Liga mais competitiva do mundo atualmente, a Premier League se tornou nos últimos tempos a Liga das Estrelas E claro, que tem muito dinheiro envolvido nessa história Você irá descobrir agora quem são os 10 jogadores mais bem pagos do campeonato inglês Numa lista que conta com vários nomes brasileiros que você conhece muito bem Inclusive, o nome que já abre o top 10 é justamente um jogador brasileiro Muito criticado por suas atuações em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira Gabriel Jesus está hoje entre os 10 jogadores mais bem pagos da Inglaterra Mesmo que ele tenha se queimado com o público que assiste Seleção Brasileira O fato é que na Inglaterra, Gabriel Jesus ainda tem muita moral Fez história no Manchester City conquistando diversos títulos, fazendo gols importantes Então chegou no Arsenal rodeado de moral Mesmo que tenha vários problemas físicos, lesões, ele é hoje um dos jogadores mais bem pagos dos Gunners No seu contrato atual, o atacante de 27 anos embolsa 13 milhões de libras por temporada Isso até acaba afastando bastante o Palmeiras da ideia de querer contratá-lo para 2025 Porque o salário dele hoje está totalmente fora da realidade do futebol brasileiro Imaginem aí, se ele ganha 13 milhões de libras por ano, vai dar um pouquinho mais de 1 milhão de libras por mês O nono nome da lista também joga no Arsenal Inclusive tem até concorrido por posição com o Gabriel Jesus desde o final da temporada passada No caso, o atacante alemão Kai Havertz O Havertz também foi um jogador que teve uma bela valorização dentro da Inglaterra Chegou até então do Bayern Leverkusen para o Chelsea como um jogador promissor E chegou no Arsenal já como uma realidade Ele ganha um pouquinho mais do que o Gabriel Jesus O Gabriel ganha 13 milhões de libras Havertz ganha 14 Sendo ele então o jogador mais bem pago do time do Arsenal O oitavo nome é agora o primeiro nome do Manchester City que vai aparecer aqui na lista Um jogador que chegou ao City em 2017 e o Guardiola gosta demais dele Então de lá pra cá houveram renovações de contrato que possibilitaram que ele ganhasse também aumentos salariais O nome da vez é o meia português Bernardo Silva O Bernardo que já foi até cotado por várias vezes para deixar o clube porque já esteve na mira do Barcelona, do PSG Ele ganha um belo salário O jogador de 30 anos é apenas o primeiro nome aqui da lista que ganha 15 milhões de libras por temporada 15 milhões de libras por mês é também o salário do sétimo colocado Que é outro português Mas esse não joga no Manchester City E sim no arquirrival O Manchester United Você já sabe que estou falando de Bruno Fernandes Meia que chegou no futebol inglês como um nome apenas de destaque No futebol português e aos poucos conquistou seu espaço de maneira assim indiscutível Hoje ele é capitão Ele é titular absoluto E com o tempo também teve belas renovações de contrato Belos aumentos salariais E que também são condizentes com tudo que ele tem apresentado pela equipe Então ele também assim como o Bernardo Ganha exatamente o mesmo valor 15 milhões por ano Tem um outro jogador do Manchester City Que também ganha 15 milhões de libras por temporada Ele no caso é um atacante E é um nome que talvez gere muitas discordâncias de vocês aqui nos comentários Porque é o atacante inglês Jack Grealish Jogador que pela grande maioria é um jogador considerado superestimado O que vocês tem que levar em consideração É que quando ele foi contratado Ele foi contratado por mais de 100 milhões de euros Chegou rodeado de expectativa Estava sendo também cobiçado por outras equipes importantes Quando o City o contratou Então uma das maneiras da equipe de Guardiola garantir a contratação do seu atual camisa 10 Foi justamente colocando muita grana na mesa Então mesmo que ele não seja assim uma unanimidade Um jogador que muitos consideram superestimado Ele ganha também hoje o quinto maior salário de todo o país O Grealish na verdade é o sexto colocado Porque o top 5 que também está empatado com o Grealish Com o Bernardo Silva Com o Bruno Fernandes Ganhando 15 milhões de libras por temporada É o atacante inglês Marcos Rashford do Manchester United Jogador revelado pelo clube Então foi tendo várias renovações E assim também aumentando o seu salário Então a gente para por aqui Os jogadores que ganham 15 milhões de libras Agora vamos para outro patamar salarial O próximo nome da lista é o segundo brasileiro Que aparece por aqui junto com o Gabriel Jesus Que é o volante Casemiro Casemiro de 32 anos Todo mundo sabe Não é mais aquele mesmo Casemiro dos tempos áureos de Real Madrid Mas ainda assim Um jogador com o seu peso Com o seu nome Tem o seu valor no mercado inglês Ele ganha atualmente 18 milhões de libras por temporada Sendo o jogador disparado Mais bem pago Do time do Manchester United Então aqui eu acho que é o grande ponto Ele não é mais aquele mesmo Casemiro Do seu auge de Real Auge de Seleção Mas quando ele foi contratado Chegou com muito nome Muita bagagem Então isso também acaba colaborando Para o jogador conseguir Um belo contrato Inclusive até se especulava Que para essa temporada O Manchester United fosse negociar o Casemiro Justamente para poder dar uma aliviada Na sua folha salarial Quem abre o top 3 agora É o primeiro e único jogador do Liverpool Presente nessa lista O atacante egípcio Mohamed Salah Esse aqui chegou no Liverpool Apenas como um bom jogador E anos depois Acabou se confirmando como um craque E acima de tudo Ídolo Com conquista de Premier League Conquista de Liga dos Campeões E sendo altamente decisivo Construindo também diversos recordes Salah tem o mesmo patamar salarial Do volante Casemiro 18 milhões de libras por temporada O segundo colocado Vocês vão entender Ele é quem é o jogador Mais bem pago do campeonato Ele só não tem O maior salário Mas quando se juntam Os bônus que ele ganha Ele acaba se tornando O jogador mais bem pago da liga Que é o atacante norueguês Erling Haaland E você já deve imaginar O porquê De ele ter o segundo Maior salário Mas ser o jogador Que mais ganha Haaland Chegou no Manchester City Já pra ser O homem gol da equipe Coisa que ele sempre foi Conquistou diversas artilharias Ajudou o City A vencer a sua primeira Champions League Da história Então mesmo que ele tenha Só o segundo Maior salário Ele é o que mais ganha Porque no contrato dele Estão previstos Vários bônus Caso ele atinja artilharias O City ganha em títulos Então vocês podem imaginar Que nos últimos tempos Ele tá ganhando É muita grana Hoje só de salário Ele ganha 19 milhões de libras Por temporada E o jogador Que é o mais bem pago Do campeonato Em termos salariais Mas fica atrás do Haaland No quesito bônus É o meia O belga Kevin De Bruyne Ele que tá no Manchester City Já há muito tempo Então Com o tempo foi tendo Várias inovações E foi provando cada vez mais Também O seu valor Dentro da equipe É considerado por muitos Um dos melhores Mil campistas Desse século O jogador de 33 anos Então Que tá até cotado Pra em breve Jogar na Arábia Saudita Hoje tem o maior salário Do futebol inglês Embolsando 20 milhões de libras Por temporada Um milhão a mais Em relação Ao Haaland Por isso que eu disse Que com os bônus O Haaland fica Até a frente Do De Bruyne Se você levar em consideração Que o De Bruyne Tá no Manchester City Desde a época Do escudo antigo Desde antes Do Guardiola Acaba fazendo sentido Ele ter tido Várias renovações E então Chegar nesse salário Astronômico E querendo ou não Ele ajudou o City Em todo esse período De várias Premier Leagues Liga dos Campeões De maneira inédita Tem o seu valor Agora eu queria saber De você aqui nos comentários Desses 10 salários Que são hoje Os maiores Do Campeonato Inglês Qual o nome E qual o salário Que eu citei aqui Que mais te surpreendeu Porque você acha Que não tá condizente Com o futebol do jogador Não se esqueça De comentar Então bom galera Esse aqui foi O primeiro vídeo Dessa segunda Eu agradeço Profundamente a você Pela companhia Em mais um vídeo Do canal E não se esqueça Se tiver gostado do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe Comente E me siga aqui também Nas minhas redes sociais Então é isso galera Tamo junto Até mais tarde E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E uma excelente semana Vini vai ir aqui Valeu Falou e Fui Tchau 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 Tchau, tchau.